Música Sou um cavalo desprezado do padrão Meu coxu não tem ração, nem água para beber Relinjo por causa de uma coceira, meu pelo só tem coelho De mim ninguém quer saber Dedicar essa busca a meu pai, o Reninás, deve no Ceará Eu não era capa de revista, fui campeão nas pistas das corridas de morão Ganhei proféu de prata e ouro, correndo atrás de cruz Dei medalha ao meu padrão Aí balança com alma da coisa que a equipe de vaca, cara que a se apressa dela vir Depois de velho, soltado atrás da grancela, venderam a minha cela Meus arreios estão quebrados, fiquei cego, nem posso dar uma carreira Nem vou achar que a minha casa não tem ração, não tem ração, não tem ração Mas a carreira não vai alas, velho A minha casa não tem ração, não tem ração, não tem ração Minha casa não tem ração, meu dono era doutor, nem um remédio me deu E na hora a minha dor aumentava, eu me desgou, chorava, ele nem me socorreria Oh meu padrão, sei que agora eu vou morrer Surucu não me comer, nem me rasgar no beliscão Não jogue minha carcaça no posto, nas terras que eu fiz meu rato Pra secar esse mar do jão Não jogue minha carcaça no posto, nas terras que eu fiz meu rato Pra secar esse mar do jão É do Divulgações Toda vez que eu entro nesse quarto E eu deito nessa cama A saudade vem Tô aqui, tá o céu lá na mão No erro dela na mente E a dor tá no coração Se eu liga vou sofrer Se não liga vou sofrer também Quando anda perto a gente nem lhes faça E a caixaça é quem sara Quem faz mal e quem faz bem Bebê, só estou bebê Pra tentar esquecer a falta que faz dela Bebê, só estou bebê Bebê, só estou bebê Pra tentar esquecer a falta que faz dela Liguei mais de um milhão Mas ela recusava toda ligação Se eu liga vou sofrer também É saudade, vem Tô aqui, tá o céu lá na mão O número dela na mente A livrar no coração Olha que se eu ligar Vou sofrer novo Se não ligar vou sofrer Eita, João Lopes Música do vaqueiro Me conta o que você viu essa história É do Divulgações Eu tô pronto Chegou a disputa Do profissional Eu olhei pro céu Fiz o pelo sinal E pedi pra Deus Para me proteger A pressa errou Veio o cavalo Pedendo o boi no morão Eu foquei a mente E o coração Abriu a porteira Voltei pra descer Bora correr Mas eu voltei pegado Descendo e trabalhado Como diz o louco Tô Mas quando olhei pro lado Me avisti e embaçou Quando reparei Era meu grande amor Eu não acreditei Aquela cena Me deixou indignado Não valeu o boi Eu caí do cavalo Eu não acreditei Aquela cena Tocou no meu coração Mas ela rebolava Na frente e no paredão E outro raqueiro E a passanta mão Mas que decepção Mas que decepção Não valeu o boi Não valeu o boi Eu caí do cavalo Por que cavidade Eu não acreditei Eu não acreditei Aquela cena Ela me deixou indignada Me deixou indignado Não valeu o boi Eu caí do cavalo Por que cavidade Eu não acreditei Aquela cena Tocou no meu coração Ela rebolava Em cima do paredão E outro Sou um cavalo Desprezado do padrão Meu coju não tem ração Nem água para beber Relinjo por causa de uma coceira Meu pelu só tem poeira De mim ninguém quer saber Dedicar essa música Meu pai o rei nasce Deve o meu Ceará Rio Nú Era capa de revista Fui campeão nas pistas Das corridas de morão Ganhei Troféu de prata e ouro Correndo atrás de tudo Dei medalha ao meu padrão Aí balaça com alma Manda com a equipe de vaga Cara que a senhora prefere na vida Depois de velho Soltaram atrás da gracela Venderam a minha cela Meus arreiros estão quebrados Fiquei cego Nem posso dar uma carreira Nem me pôr as capoeiras Pra correr atrás de gato Um dia tava gemendo e dor Meu dono era doutor Nem um remédio me deu E na hora a minha dor aumentava Eu me desnou Chorava e ele nem me socorriu Meu raquete Oh meu padrão Sei que agora eu vou morrer Surucu não me comer Nem me rasgar no filiscão Não jogue Tinha carcaça no pasto Nas terraus Que eu fiz meu raio Pra secar esse mar do javo Não jogue Tinha carcaça no pasto Nas terraus Que eu fiz meu raio Pra secar esse mar do javo É do Divulgações Oh, 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 oh No nome da minha capoeira Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto